Estamos de volta. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução que amplia um resoneamento, ou seja, uma reorganização com a extinção de 70 zonas eleitorais em 16 capitais brasileiras. Aqui em Alagoas, 13 serão extintas no interior do Estado. O objetivo é economizar pelo menos 74 milhões de reais por ano. Quem explica toda essa mudança para a gente é o desembargador José Malta Marques, presidente do TRE aqui no Estado. Boa tarde, seja bem-vindo ao J.D. Muito obrigado. Prazer grande estar aqui com vocês para trazer os esclarecimentos em forma de notícias relacionadas aos aspectos organizacionais novos da justiça eleitoral. Efetivamente, o Tribunal Superior Eleitoral, diante da situação crítica da economia do país e em obediência a diversos contingenciamentos feitos pelo governo federal, resolveu encetar uma série de medidas em todo o Brasil no sentido de buscar uma economicidade no poder. Dentre essas medidas que foram tomadas, desponta relacionada com a extinção de zonas eleitorais em todos os estados do país, a partir de constatações feitas que em alguns estados não se justificavam as zonas nas quantidades que existiam. Isso foi determinado através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Nós implementamos aqui todas as providências necessárias, chegando à conclusão que havia a possibilidade no Estado de nós termos extintas zonas em número de 13. São 13 zonas eleitorais que comportam 36 municípios num eleitorado total de 382 mil eleitores, aproximadamente. Paralelamente a isso, fizemos uma constatação, através de cálculos feitos pela nossa assessoria técnica, que a busca de economicidade não tinha nenhum significado decorrente do resoneamento do Estado de Alagoas. Por quê? Porque a economia que porventura se ia fazer no Estado era uma economia ínfima no contexto financeiro de todo o poder, o poder judiciário eleitoral no país todo. E fizemos, paralelamente ao estudo e ao planejamento do resoneamento, fizemos um outro estudo mostrando isso ao Tribunal Superior Eleitoral. E mostrando que, na verdade, o resoneamento no Estado de Alagoas não traria nada, em termos de vantagens, nem para o serviço eleitoral, nem para o eleitor e nem para a classe política, que são os grandes destinatários do serviço. Fizemos esse apelo mostrando uma série de realidades próprias e singulares, porque somente existentes no Estado de Alagoas, mas o Tribunal Superior Eleitoral não acatou a nossa ponderação e determinou, na última semana, que nós fizéssemos o resoneamento na forma planejada. E, diante disso, estamos iniciando esse processo de reorganização através desse resoneamento. Desembargador, as pessoas confundem as zonas eleitorais com os locais de votação. Uma coisa nada a ver tem com a outra, né? Para que as pessoas não tenham dúvida em que elas falam isso. Não, não, não. Podem. O primeiro detalhe é que em Maceió não haverá nenhuma modificação. Certo. Segundo o TSE, as zonas eleitorais, as cinco zonas eleitorais da capital já estão dentro dos parâmetros da resolução que cuidou do resoneamento. Nós teremos problemas apenas no interior. Posso assegurar e garantir a todo eleitorado do interior que não haverá modificação em nenhum local de votação, a não ser, evidentemente, naqueles locais onde surjam problemas de lá, da cidade, onde estiver, do estabelecimento onde estiver, do prédio onde ela for localizada. Afora isso, que isso seria, haveria a realocação mesmo numa eleição comum, independentemente de resoneamento, afora isso, por força do resoneamento, não haverá nenhuma mudança no local de votação. O que, em verdade, nós teremos e que nos traz grande, grande preocupação é que nós vamos ter uma carga, uma carga funcional importante diminuída, que é justamente a ausência que nós vamos ter de 13 juízes, de 13 promotores que conduziriam os pleitos nesses 36 municípios com a aplicação correta da lei, inclusive com as preocupações, as grandes preocupações que são com a lisura do pleito. Então, nós teremos que montar uma estratégia de fiscalização utilizando-se apenas dos juízes remanescentes, dos 37 juízes remanescentes. Por falar em eleições, a gente está no ano pré-eleitoral, o senhor falou sobre o pleito, e a gente percebe que, de uma forma bem sutil, alguns candidatos já começam a se propagar. Como é que está sendo visto? O que é que pode configurar uma campanha eleitoral antecipada? A campanha eleitoral antecipada se configura com qualquer tipo de propaganda que seja feita no período que antecede as convenções partidárias, que só serão realizadas para a eleição do próximo ano, no próximo ano, em meados do ano de 2018. No caso de adiantamento, isso constitui um flagrante ilícito eleitoral e que deve ser noticiada a justiça eleitoral através ou dos cartórios ou dos juízes eleitorais, mas, objetivamente, através dos promotores eleitorais, que, recebendo as notícias, tratarão de instaurar procedimentos investigatórios para, em constatando a ocorrência da propaganda antecipada, tomar as providências que têm como punição um largo leque de aplicações de penalidades, que vão, inclusive, em determinados casos, dependendo da dimensão, poderá, até no futuro, ensejar uma inelegibilidade para aquela pessoa. Ok, desembargador, eu quero agradecer. Mais assuntos teríamos, mais o nosso tempo já se foi, mas eu quero agradecer a sua presença, sabendo que, certamente, até as eleições do ano que vem vamos nos reencontrar. Teremos muita notícia. Muito obrigado pela oportunidade. Disponha sempre. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. E você pode rever todas as nossas reportagens de hoje e dos outros dias também no www.tv.verde.tv.br. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema, a opinião termina aqui. Nos vemos segunda, logo depois do Plantão Alagoas. A você que nos acompanha, uma boa tarde, um excelente final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Tchau.